Irmãos, nós sugerimos, mas a pedido da cantora Laurietti, nós vamos cantar ao vivo o A paz do Senhor Irmãos, só que vamos cantar depois desse domingo, que eu vi na lista ali um hino novo, um sinal que eu acho que vocês não tocam, aí eu vou tentar cantar uma canção do meu CD e depois eu só continuo com vocês, tá? Eu quero dizer da alegria de poder estar aqui nessa noite, onde nós viemos adorar a Deus, onde nós já podemos sentir a presença de Deus, oh aleluia, se nós viermos com os nossos corações abertos para receber um de Deus, com certeza levaremos conosco hoje, essa é hoje a nossa bênção, porque Deus está deixando o ar, Deus está deixando o ar, oh glória a Deus, Eu estou muito feliz em participar dessa grande festa, louvando a Deus pela vida do pastor Isaac, obrigado pelo carinho ao nos receber aqui, junto com essa igreja, igreja que enfrenta, que Deus abençoe, o pastor Cristóvão também foi em contato conosco, para que nós pudéssemos estar participando e sendo abençoados na noite desse dia, que Deus possa nos abençoar, abençoar esses jovens, parabéns pela festa do mundo, para Deus tem que ser melhor, parabéns porque a gente tem visto que vocês tem dado o melhor para vocês, e todo dia a gente tem que viver assim, dando o nosso melhor para Deus, porque eles não tem o melhor para nós, com certeza, Deus abençoa, prazer muito grande, é ver o pastor Gilmar Santos, Nossa família, com muito tempo, a nossa família, a nossa família, Deus possa nos abençoar, abençoar nessa noite, vamos cantar? Eu quero cantar essa canção, porque realmente nós acreditamos que não existe outro Deus além do nosso, e nós reconhecemos que Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, esse mesmo Deus te sabe salvar, meu Deus, Meu Deus! É socialista, eu напençoar, que Jesus porque Deus quere se estima e oferece que Ele é grande, Ele está a cantar, são seus companheiros e escurecidos Mas, então, senhormente, eu estou quando esperando, eu estou para nós, fui ouvir, Deus, de Natal para Deus, eu posso morrer, Jesus, eia, Deus, eia, Deus, ouçou como agora Coração, eu faço um corpo sobre ti, sou bom E venho até os amigos, já me ensinar O meu gelo, eu não sei que você me tem E eu não sei se ela vai ser Mas não posso entender sem nenhuma silêncio Só que ele sabe, se for até aqui E eu não sei se ela vai ser O meu gelo, eu não sei se ela vai ser E eu não sei se ela vai ser Mas não posso entender sem nenhuma silêncio E eu não sei se ela vai ser Mas não posso entender sem nenhuma silêncio E eu não sei se ela vai ser E eu não sei se ela vai ser O meu gelo, eu não sei se ela vai ser O meu gelo, eu não sei se ela vai ser O que adianta pelos olhos e não enxergar Ter a sua volta bons aromas e não respirar Ter a sua volta bons aromas e não respirar Ai meu Deus, é comércio! O meu Deus, te mantendo a sua adoração É hoje a noite, corra e desanjão E nem a teu ouvido sabe escutar O meu Deus, que nem consegue ter e ser doer Se ele não precisar, vai saber Vai saber como é que ele tem nenhum silêncio Ele sabe que ele sabe Enquanto ele aqui, ele não vai saber Com a resposta eu não posso voltar E não somente a desfazer O meu Deus, que nem consegue ter e ser doer Se ele sabe que ele sabe Enquanto ele aqui, o meu Deus, que nem consegue O que adianta pelos olhos e não ficar E não vai conhecer E não vai conhecer E não vai conversar Com o meu Deus, que nem consegue ter e ser doer E só o meu Deus, que nem consegue ter e ser doer E não vai conhecer o meu Deus, que nem consegue ter e ser doer E não vai 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 ter e ser doer E não reconhecer, e não reconhecer 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 Aleluia! Aleluia! Ele tem esse corte! Adore nessa noite! Ele está nesse lugar! Aleluia! Aleluia! Só não sente Deus aqui quem não quer sentir! Ele está abaixo do meu nome! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos cantar essa canção! Glória a Deus! Esse é o segredo! O segredo para reconhecer que somos totalmente dependentes dele! O segredo da nossa memória é depender da presença dele para sobreviver! Esse é o segredo do peixe! Mesmo passando por provações! Ele glorifica! Ele glorifica! Nem o diabo entende isso! Mas ele glorifica! 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 Aplausos 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 A vida é a sua vida, a sua vida é a sua paz E ele está junto com o foguete A vida é o que diz, o sol poderá A luz da noite, a terra tem que ir O dia é mais e o noite, a noite mais é de um amor Teve que irá, teve que irá Eu não quero deixar esse mundo Eu vou passar minha vida ao que lê minha coroa Pesco da história de arte Eu quero passar o meu oito Me adorar a esse bebê E o que é a vida que tem que ser soado Quando me interessa um dia a virar O mal será liberado para poder andar Desde que me for, que entre a terra Os homens vão querer, a morte se lutar E se a mente tem que ser a vida A CIDADE NO BRASIL 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 Sou comparente, e sou afim, e sempre eu vou proibir Ainda bem, antes de ouvir, Jesus, eu tenho que chorar Deixem-me, e sempre eu fico eu estarei, e sempre eu vou proibir Eu tenho que chorar, e sempre eu vou proibir Eu vou proibir, hoje eu fico eu não vou proibir Amém. 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 Ah. Aleluia! Não temos nada pra te dar Somos instrumentos da mão do Senhor Deus Pra transmitir algo pra tua vida Se você até eu me encontrar, eu posso cruzar Bastante um choque Ouvir o cristão de mar Ouvir como é de você perder seu tempo Porque ele está nesse lugar Aquele que pode me conseguir por você É Deus! É Deus! É Deus! É Deus! E é grande É ele É ele grande O grande Eu sou um poderoso que não existiu igual Aquele que conhece você É porque é meu o meu amor É que conhece as palavras É que não perca os seus seus filhos Ele é Deus! Ele é Deus! Ele é Deus! Ele é Deus! Existe o Deus do céu Que levanta o pé Não pode, não pode perceber Jesus Não dá pra imaginar Não dá, não dá Não dá pra contar O Senhor é pra te poder Ele que faz isso Ele que faz Ele que faz o que ele quer Porque Só tem amor enquanto te aperta No infinito Oh Não é a luta sem lutar O Senhor é pra te poder 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 A vida A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu vou te dar? Eu vou te dar uma olhada com um mar O amor me lembra de uma missão Pra fazer com os seus dedos de Deus A nossa história do Jô Mas Deus vai cumprir Que qualquer ser valor está pagado Que eu vou te dar de comércio Que eu vou te dar de comércio Não vença o meu amigo o que acontece Música Amém. 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 Amém.